Cuidado, mamãe! Por favor, não vá para ali não, não vá para lá não! Oi, meu amor! Pelo menos cuidado! Aura, por favor! Nossa Senhora também! Para melhorar a melhorar a melhorar, tá bom? E melhorar a melhorar a melhorar a melhorar... É a conveniência na esquina ali, né? É do meu cunhado. Ih, João. Eu sei. É quase perto ali do ponto dos mototáxis. É. Ali é do meu cunhado, aquela coisa aqui. Aí tem aqui que é a locadora de saliceu. É aqui do meu marido. Que quino. Eu trabalhava lá na escola. Ele trabalha no normal. É. Eu sei. É. É. Eu sei. Obrigado.